Vamos dar início à nossa quarta reunião pública da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação as atas da primeira reunião pública extraordinária e da terceira reunião pública ordinária. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada, então, a ato da primeira reunião pública extraordinária de 2018 e da terceira reunião pública ordinária. Solicito, então, o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens e já chamo o primeiro item da pauta. Bom dia a todos. Antes de informar a ordem da pauta, gostaria de informar que os itens de número 29, 34 e 46 foram retirados de pauta. E também gostaria de informar que os itens de número 10 e 11 foram destacados do bloco. Então, dessa forma, os processos serão deliberados na seguinte ordem. O item de número 1, 2, 4, 10 e 11. Então, eu passo a chamar o conjunto dos itens de número 7 a 47, exceto aqueles que foram retirados de pauta e destacados, tendo em vez que serão deliberados em bloco. Todos os votos e minutas de atos estão disponíveis na nossa internet desde a última quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2018, conforme preconiza a norma de organização número 18. Em Dagos, tem interesse e destaque de mais algum item do bloco? Senhor diretor-geral, no item 33, em dois momentos, no relatório e no dispositivo, há um erro material onde está escrito 15 mil kilowatts de potência líquida, deveria ser 48 mil e 700. É uma autorização para a exploração da UTEP, Planalto e Bioenergia, e o relator, sem interesse, estava reduzindo bastante a potência do empreendimento. Então, feita essa pequena correção material, o voto está no mais, está adequado e conforme foi colocado no bloco. Então, no item 33, onde diz que são 15, como é que é? Potência líquida de 15 mil kilowatts, na verdade, é a potência líquida de 48 mil e 700. Tá. Então, mas no ato já está correto, inclusive, né? Então, feita a correção com relação a esse erro material no item 33, que faz parte do bloco, submeto, então, a votação, em votação, o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação de todo o bloco. Então, eu voto também pela aprovação dos itens remanescentes do bloco, quais sejam dos itens 7 a 47, exceto os que foram retirados de pauta 29, 34 e 46, os que foram destacados, os itens 10 e 11. Os demais, então, aprovados em bloco. Próximo item. Próximo item. Obrigado.